O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Escutai a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, Ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra, Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza Sufocam a palavra. E ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra É aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nessa sexta-feira Jesus completa então e explica para nós o evangelho de quarta-feira O evangelho da parábola do semeador Então Jesus hoje vai nos falar dos três tipos de terreno Dos três tipos de coração que acolhem a palavra de Deus Mas esses três terrenos, esses três corações Ao mesmo tempo que são Três pessoas diferentes que a gente pode imaginar Três tipos de pessoa ao mesmo tempo diante de Jesus e da palavra Também são três momentos no nosso crescimento espiritual Então hoje tem gente que está à beira do caminho Tem gente que é pedregoso Tem gente que está entre espinhos Mas essas três imagens também são três etapas da nossa vida espiritual Então vamos olhar o evangelho Jesus então começa a explicar dizendo Todo aquele que ouve a palavra do reino, o evangelho Mas não a compreende Vem o diabo, o maligno E rouba o que foi semeado no coração Portanto aqui Nós entendemos que a fé necessita da razão Que a fé Ela é semeada no nosso coração Entra muitas vezes Em nós a fé Pelas nossas sensibilidades Pelas nossas emoções Mas ela precisa ser compreendida Portanto, irmãos e irmãs Nós somos muito assim A gente usa muito a imagem do coração Para expressar as coisas de Deus Então, Senhor, enche o meu coração de fé A gente fala, né? Não está errado, mas é poético apenas O certo Então seria, Senhor, enche a minha cabeça De fé De compreensão Olha o que Jesus está dizendo A palavra de Deus é uma semente Que não basta achar bonito Nós temos que entender as razões Daquilo que Jesus fala Por isso o esforço de um pregador O esforço de um padre Tem que ser sempre o de desenhar E de desenhar E de desenhar E de desenhar Por quê? Porque quem escuta, mas não entende Não é capaz de responder O que foi que você escutou E o que você escutou Serve para o quê? Acontece quando e como? Na vida? Se a gente não tem as respostas disso Para cada palavra que a gente escuta É uma sementinha dando bobeira Para o passarinho chamado diabo Vim bicar e levar embora Por isso, irmãos e irmãs Nós temos que pedir os dons do Espírito Santo E quando a gente pensa Nos sete dons do Espírito Santo A grande maioria deles Não tem nada a ver com o coração Tem a ver com a cabeça Ciência Entendimento ou inteligência Sabedoria Conselho É o tico e o teco Que tem que aceitar Jesus também Os neurônios A cabeça A inteligência Jesus vai dizer lá no final Que a terra boa É aquele que ouve E compreende O que ele fala Compreender Entender Ter para dentro de si E aqui a gente entende também Já que o maligno Está com muita vontade De bicar a semente E a semente Só fica disponível ao diabo Quando não está compreendida Dentro de mim Quando eu não entendo Daqui a gente entende E compreende O porquê que o demônio Não quer que a gente Escute a palavra de Deus E se ele Vai perdendo a luta A ponto da pessoa chegar E estar ouvindo A palavra de Deus Então daí ele começa A fazer tudo Para que ela não compreenda A palavra de Deus Por isso que para a palavra de Deus A gente se prepara A gente se prepara para ela Ontem eu estava em companhia Agradável Ontem eu estava resolvendo Um assunto E é gostoso Quando você está Com companhia agradável Resolvendo o que tem Que ser resolvido A gente fica assim Até mais motivado Mas eu falei Eu preciso ir Que eu tenho missa amanhã cedo Eu preciso me preparar Para esse momento Não posso dormir duas Três horas da manhã Para acordar às seis Para a missa Então a nossa missa dominical A nossa missa diária O nosso momento com a palavra A gente se prepara para ele Porque o ser humano Para entender o que está escutando Ele precisa ter dormido bem Se ele estiver com dor Dificulta É ou não é verdade Se ele estiver no fundão Escondido Atrás de um poste desse Mais difícil ainda Se ele estiver do lado De um atentado da vida Que não tem percepção da coisa Mais difícil ainda É ou não é Se você está Uma cadeira à frente Uma cadeira atrás Duas cadeiras do lado De uma mãe Coitadinha Às vezes meia sem noção Que já devia ter se levantado Com essa criança Que chora e mia Igual um gato E levado essa criança Perto de uma porta De uma janela Ou ali no gramadinho Para segurar Mas ela parece que não tem Isso na cabeça Vai ficando mais difícil O demônio não quer Que a gente entenda Porque quem entende Ganha um dom O dom Da fé E é aqui que está Para quem está À beira do caminho E nesse momento da vida Onde a gente está À beira do caminho Nós precisamos Do dom Da fé Porque o diabo Quer tirar de nós A fé Segundo o terreno Que Jesus explica Para nós O terreno A pessoa Ou a etapa da vida Passado então O tempo da fé Eu compreendi a fé Eu despertei em mim O dom da fé Que está lá dentro de mim Que eu recebi no batismo Fé Esperança E a caridade O amor a Deus Muito bem Se eu conseguir compreender E ter fé Agora tem um outro tipo de pessoa Dentro da igreja também Na caminhada cristã Mas tem um segundo momento Da nossa própria caminhada É a semente pedregosa Que caiu no terreno pedregoso Ouve Recebe com alegria Então esse aqui Não tem problema com a fé Por que ele se alegrou? Porque compreendeu Entendeu Teve fé no que escutou Ficou até feliz Mas Não tem raiz Em si mesmo É de momento E quando chega o sofrimento Ou a perseguição Qual o sofrimento E qual a perseguição O sofrimento E a perseguição Por causa da palavra A palavra de Deus Às vezes mais Às vezes menos Vez em quando Causa em quem a acolhe Sofrimento 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 e perseguição Essa pessoa desiste Porque não tem o dom da esperança Então vamos lá minha gente Vamos entendendo as palavras de Jesus Por que é que a palavra de Deus Produz sofrimento Sofrimento ou perseguição? Vamos entender isso aqui A palavra de Deus Produz sofrimento Por que? Porque com alegria Você escuta Entende Visualiza Mas agora Para ir em direção A isso que te alegrou Você sofre Eu sofro Porque nós somos Preguiçosos Medrosos Apegados Então A palavra que nos causou Alegria Ela nos mostrou Ela nos convidou Um caminho Nos mostrou Uma meta E chegar lá é Sofrido Vai ter que rezar bastante Vai ter que se confessar Com frequência Vai ter que Participar mais da igreja Vai ter que renunciar Amizades Vai ter que aprender Fazer um jejum Vai ter que aprender Vencer o sono ou frio Vai ter que aprender Vai ter que aprender Ai que sofrido Que é ser de Deus padre Por que que é tão difícil assim? Então a palavra de Deus Causa sofrimento Porque nós somos Pecadores E ninguém avança Se tem medo de sofrer E se não ter raiz em si Na fé Mas em tantas coisas Na vida A pessoa com alegria Começa uma faculdade Passou no vestibular Conseguiu uma vaga No concurso tal Mas com alegria Começa Mas é sofrido Esse caminho Vai e volta Todo dia O sofrimento Em si mesmo Da exigência Da palavra O sofrimento E a perseguição A perseguição Daí que vem Dos outros Daqueles que não querem Sofrer Daqueles que não querem Nada com nada Daqueles que ficaram Para trás Daqueles que Até brotaram Um pouquinho Hoje não tem mais Nada para dar Interessante isso aqui Boa parte das pessoas Quando eu escuto Esse tipo de partilha Nossa padre Tão difícil conviver Com fulano Com fulano Ou com determinadas pessoas Seja da família Seja do trabalho Da própria igreja Porque dizem assim Para mim Ai agora Para você Tudo é rezar Ai mas também Não é assim O menino é novo Eles são jovens Tem que curtir mesmo Tem coisa que é Um tanto quanto exagerado Aquelas pessoazinhas Sabe Que enquanto corta Ali o espeto Do churrasco Enquanto completa O teu copinho Vai engambelando A tua cabeça Você já reparou Que boa parte Dessas pessoas Um tanto delas Nunca veio para Deus mesmo Mas um tanto delas Elas tentaram E não conseguiram Ai você pergunta Quem? Como? Ai você começa a ver Pessoas que um dia Fizeram jura De amor Sem fim A Jesus Pessoas que um dia Ou mais de um dia Juraram Queriam A partir de agora Fazer isso Fazer aquilo Fazer aquilo outro Mas ai não tem raiz São de momento Diante do sofrimento E de uma outra perseguição Ficaram para trás E agora Viram perseguidores Começa a querer puxar A gente para trás também Como eu não consegui Essa vida Que eu idealizei Ou que Deus me mostrou Então agora também Ninguém consegue E esse é o tipo De situação Talvez gente Uma das situações Mais triste da vida Gente que jurou Gente que prometeu Gente que por um tempo Tinha fogo Mas ele mesmo Descobriu Que ele era Palha E as vezes A gente tem Tão perto de nós Gente que tentou Prometeu Deus é que sabe O porquê Não conseguiu E agora eles Perseguem E aí então Se a situação Aqui não é mais a fé Qual é a situação Aqui A situação É a esperança Porque meus irmãos Diante do sofrimento Que eu sofro E sinto Para ser de Deus Porque nesse caminho Eu vou entendendo O quão pecador Frágil eu sou E que as vezes Aquilo que eu achei Tão bonito Não está tão perto Assim Eu preciso ter Esperança Deus tem esperança Em mim Eu também preciso Ter esperança Em mim Esperança De que vai ser Mais demorado Do que eu imaginei De que o buraco É mais embaixo Não é isso Que a colheita Não é esse ano É só na próxima O dom Dá esperança Mas também Diante da perseguição Por que que as vezes A gente trava Na perseguição Por falta de esperança Em Deus Onde é que a gente Coloca a nossa esperança As vezes a gente Coloca a nossa esperança No outro Nessa vida Nessa terra A nossa esperança Está Em Deus No céu Porque se não Quando vem a perseguição E a gente fica Assustado A gente fica desmontado Mas meu Deus Eu sou uma pessoa boa Eu só quero fazer o bem Não estou fazendo mal Para ninguém Não é isso A vida é minha O que que tem E aí Alguém as vezes Que você gosta Você tem afeto Não entende Aí desanima Ué Mas a tua esperança Está Em receber Um mimo Do outro Um elogio Do outro Em ser aceita E aceito Pelo outro Ou a sua esperança Está em Deus Você espera As coisas virem Do céu Ou você espera A coisa vindo Do ser humano Você se projeta Para o céu Ou você se projeta Para o outro Gente a palavra De Deus diz Maldito homem Que confia No outro homem O ser humano Ele é falho Essa vida aqui Ela é cheia De algumas decepções Muito tristes As vezes a gente Entrega E sente Afeto A gente gosta Mesmo de algumas pessoas Passado um tempo Você viu O quão diferente Ela é de você Não é simples Lidar com essas coisas E muitas pessoas Desanimam da fé Porque após Recebida a fé Agora nós precisamos Aprender O que é De verdade Esperança Em Deus Senão A gente não vai ter raízes E vai ser secado Pelo sol Pelo sol do sofrimento Pelo sol da perseguição Terceiro momento Terceiro tipo de gente E terceira etapa Da nossa vida espiritual Passada a etapa De se fortalecer na fé Venceu isso Agora venceu Toda essa longa caminhada Da esperança A gente já não sofre Mais tanto Ou a perseguição Não importa Agora vem um terceiro momento Que é o que A semente que caiu No meio do espinho Olha lá o que Jesus vai dizer É aquele que ouve a palavra Entende Com esperança Até venceu Sofrimentos Perseguimentos e perseguições Está quase pronto O que acontece agora Mas as preocupações Do mundo A ilusão Da riqueza Sufocam a palavra E ele não dá fruto E aqui está então O exercício Da caridade Quando a gente fala caridade Para nós Essa palavra está tão gasta E quando você escuta caridade Você já pensa num pobre Precisando de uma esmola É isso Mas não é só isso A palavra caridade Fé e esperança Caridade Caridade é o amor Divino em nós Caridade é o amor Da mãe No meio da madrugada Trocando uma fralda Dando de mamar Isso é caridade É o amor desinteressado É o amor Para quem não tem como retribuir E caridade É o amor Para com Deus O amor Amar a Deus Sobre todas as coisas Esse amor Profundo Bonito Se chama A gente chama também De caridade Mas vamos lá então Minha gente Fé Para entender E a medida em que entende Tem fé Esperança Para vencer o sofrimento A perseguição E a medida em que vence Sofrimento e perseguição Cresce na esperança Agora então O dom do amor Amar o próximo E amar a Deus E aqui está A grande frustração Da vida A pessoa que conseguiu Ter fé A pessoa que conseguiu Perseverar na esperança Mas na hora de amar A Deus Sobre todas as coisas Tudo isso Acaba sendo sufocado Pelas preocupações Do mundo E a ilusão Da riqueza Quantas pessoas Maravilhosas Quantas pessoas Talentosas Quantas pessoas Com um potencial Enorme Servindo Para nada Nessa vida A não ser Para cuidar De si mesmo Quantas pessoas Às vezes A gente conhece A gente olha E fala Poxa vida Se o fulano Não fosse tão difícil Se ele dissesse sim Nossa Essa mulher Essa moça Mas tudo Para ela É difícil Nunca eles podem Porque precisa fazer Quatro férias Por ano Vive cansado É feriado Eu preciso cuidar Da minha casa Eu preciso não sei o que Eu preciso viajar Eu preciso passear E aí Falta Amar a Deus Sobre todas as coisas E aí o que acontece A palavra Fica Sufocado Pelas preocupações Desse mundo Aqui E pela ilusão Da riqueza Gente A nossa igreja Podia ser muito melhor Muito mais frutífera E muita coisa Que é lenta e difícil Podia ser mais fácil E rápida Mas as pessoas Não amam a Deus Sobre todas as coisas Quantas pessoas Precisam ganhar dinheiro E descansar Tem gente que vive para isso Aquela vida Da música Do Luan Santana Eu, você Dois filhos Porque mais do que isso É loucura Você está louca Sabe quanto custa Criança Eu, você Dois filhos E um cachorro É ou não é? E o claro Todo sábado O carro limpinho Não é? Pretinho na roda É isso? As coisas que a gente Vai sacralizando A casa um brinco Aquela coisa impecável É, na verdade Minha pescariazinha De vez em quando Meu feriadinho Imagina que eu não vou pescar Nesse Sabe? Meu bolinetezinho Minha chuteirinha Quarta-feira Futebolzinho Não sei o que Academia Minha iogazinha Aquela vida assim Parece que está dentro De um cristalzinho Ninguém entra ali Ninguém sai dali E Deus não toca Porque a gente Precisa cuidar da gente Sabe? É a vida do pequeno Burguês E aí claro Uma missa Vez em quando Para pedir as bênçãos De Deus Não é? Para pedir para Deus Continuar protegendo O nosso mundo De poliana Que coisa mais triste A pessoa que conseguiu Exercitar fé Teve esperança Mas não consegue amar Não consegue amar Não consegue sentir Vontade de se envolver Com as dores do mundo Ou com as soluções Do mundo Que seja, né? Não sente vontade Não ama de volta Esse Deus Que deu fé Quando estava perdido Lá na beira do caminho E levantou ele Esse Deus Que deu esperança E que fez caminhar E as coisas foram melhorando Eu não consigo amar Esse Deus Porque eu amo demais Eu Minhas coisas E as ilusões E as ilusões Né? Quantas vezes a gente Já não ouviu Ouvia Vamos voltar a ouvir Em nome de Jesus As pessoas falavam assim É lá no sítio do acampamento Fazer acampamento Ah, esse aqui é o melhor lugar do mundo Uma ou outra vez Eu ouvi de gente Né? Que Sempre que podia fugir De ir Até que foi E disse É Disso eu lembro Um casal Falou Achei tão engraçado Tão bonito Muito verdadeiro Falei É As últimas três vezes Duas, três vezes Que era pra ter vindo aqui A gente não foi A gente sempre gosta De ir num resort Que tem lá em Sei lá Rio Grande do Norte Fortaleza Esse lugar chique Nordeste Né? Nossa, aqui é muito melhor Toma, trouxa A ilusão da Riqueza Percebe? A ilusão da riqueza Nada conta Férias da pessoa Mas você está entendendo O que eu quero dizer O bonito é isso Vamos ter que ficar desenhando O dia inteiro aqui Você está entendendo O que eu quero dizer A ilusão da Riqueza Gente, a riqueza ilude A riqueza redireciona A riqueza redireciona a nossa vida A pessoa Ela trava Hoje Ela passa a viver Seis meses Um ano Dois anos Em função Daqueles quatro dias Naquele lugar Pra pagar aquilo Honrar aquilo Desfrutar daquilo Padre é pecado Não, não é pecado Pode, pode Como diz Santa Inágio Loyola Tanto quanto Tanto quanto Não te afaste de Deus Tanto quanto Te permita servir a Deus E quantas pessoas Iludidas com riqueza E aquilo que a riqueza Pode dar E não servem a Deus Não amam o próximo Sufocados Com tantas preocupações E ilusões da riqueza Acaba não dando fruto Esse aqui É o quadro mais triste da vida Porque esse aqui Ele engana Se é que alguém engana Só uma figura de linguagem Esse aqui engana até Deus Até Deus se ilude com ele Lembra do jovem rico? E Jesus Olhando-o com amor Disse Só te falta uma coisa Abandona Vende o que você tem Dá pros pobres Vem e segue-me O menino olhou e falou Não Eu sou Não Isso foi ser desculpa Gente Ele driblou Ele enganou Jesus O rico Por quê? Quando aquele jovem diz Não Os mandamentos eu já sigo O que eu faço pra ir pro céu? Ele revelou que tinha fé Se ele cumpriu os mandamentos Se ele cumpriu os mandamentos Nós ouvimos a primeira leitura Então significava que ele era perseverante Jesus se encantou E convidou ele Vem ser meu apóstolo Vem ser meu discípulo Se você pega pra ler o evangelho Pertinho Pertinho dessa cena Tem a cena Onde três Três Se ofereceram Jesus Deixa eu ir com você E Jesus falou Não filho Você não serve não Jesus só convidou doze Gente Jesus fazia pregação e milagre Pra cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Jesus entrou na casa De muitos fariseus De homens importantes Jesus conheceu Convidar pra falar assim Você não quer ser meu sócio Meu parceiro Você não quer andar comigo Você não vai se arrepender Eu te ajudo Ele só falou isso com doze Só com doze Até que ele encontra um décimo terceiro E esse não foi Por causa das suas ilusões O que que sufocou o chamado de Jesus Na vida daquele jovem? A riqueza Pessoas que conseguem enganar até Deus E isso é triste Por quê? Por que que Jesus o convidou? Porque ele estava quase pronto Faltava só aprender a amar Parar de olhar só pra si Parar de cuidar só de si E não conseguiu E aí Jesus só chamou doze E nós sabemos o nome dos doze Não sabemos? Esse décimo terceiro que ele chamou Que Jesus olhou com amor e disse Vem andar comigo Qual é o nome dele? Não tem nome Frustrou a vocação Frustrou a promessa Frustrou o chamado Por ilusão Por apego Sufocado em tantas coisas Sufocado em tantas necessidades Futilidades E isso pode acontecer E isso pode acontecer conosco Então Três tipos de pessoas diferentes ao mesmo tempo Para uma o remédio e o desafio é fé Para o outro remédio e desafio é esperança Para o outro remédio e desafio é amor, caridade Mas também Três etapas de nós mesmos A gente começa lá na fé À beira do caminho Quando é evangelizado Precisa aprender a perseverar E não desistir diante do sofrimento da perseguição Para fortalecer a esperança Mas agora para terminar esse tripé A gente precisa aprender a amar a Deus Amar o próximo Amar a igreja Amar o reino Porque meus irmãos No fim das contas Tem gente que não serve a Deus Por causa É feio, é triste Da maconha Da cocaína Do adultério Do ódio Da mágoa De uma vida promíscua Tá lá à beira do caminho Nem fé tem Talvez hoje Algumas pessoas não estão servindo E amando a Deus ao próximo Por causa de mágoa Decepção Sofrimento Porque falta esperança Mas do que adianta A gente ser tão bonitinho Tão bem embalado A gente vai ficando A ponto de Jesus nos olhar Nos amar e nos convidar A ponto das pessoas Nos solicitarem Para algumas coisas Olha, quando alguém te convida Para alguma coisa Ô Jacu É porque as pessoas Já perceberam Que você passou E passou bem Ou está passando bem Pelo processo da fé E da esperança Então do que adianta A gente ficar tão bem Embaladinho Do que vale Jesus Dar esse banho De loja na gente Na nossa alma Fazer barba e cabelo A mulherada E fazer a unha Sabe E aí a gente trava Não nos pecados De quem não tem fé Não nos pecados De quem não consegue Ter esperança Aí a gente trava No nosso egoísmo No nosso medo E no nosso apego Então hoje Tem gente Que podia estar servindo a Deus Não está Porque está tão longe A beira do caminho Mas como é triste Quem está tão perto E também não serve Porque está sufocado Nas suas riquezas Nas suas ambições E também Minha gente Aí você olha E você fala Ah padre Glória a Deus Eu sou pobre Erga a mão Para ver quem é pobre Junto comigo Pode ser também É pobre sim Primo Não é mentir para os outros Erga a mão Que você é pobre Eu também te conheço Jéssica Carga essa mão aí Pobre Pode ir Pode ir Pode ser pobre Aí você escuta Aí você fala Ah não é comigo Esse negócio da riqueza Não sei o que é isso não Eu sou pobre Não fosse o auxílio aí Meu Deus do céu Irmão Nós temos também Uma outra riqueza Que é o nosso ego Que é o nosso eu Que é a nossa imagem A gente preserva isso Com unhas e dentes É ou não é? E a gente se fere nisso Numa dor Como se tivesse tomado Uma pedrada A riqueza do ego A riqueza da vaidade Da autoimagem A dor da rejeição Deus nos purifica Em todas essas etapas Por isso que nós Que não somos ricos Nós que somos pobres Também vamos fazer A experiência De ter que vencer Os espinhos Das ilusões E das riquezas Que nos sufocam Que são pequenos apegos Às vezes Né? Que são pequenas Ambiçõezinhas Mas também Essa riqueza Do nosso ego Do nosso eu Então tem gente Que não serve a Deus Porque marcou uma viagem Coisa mais linda do mundo Mas tem gente Que não serve a Deus Porque no serviço a Deus Fulano vai estar lá E fulano me feriu Porque no serviço a Deus Beltrana e fulano vão estar lá Fizeram campanha Para o fulano Eu não gostava do fulano Porque eu fiz campanha Para o Beltrana Ah, não dá para mim O nome disso é Riqueza A riqueza do ego Não é? O voltar sobre si mesmo E aí Jesus termina dizendo Mas a semente A palavra E o evangelho Que caiu em boa terra Esse quarto tipo de pessoa A boa terra Que é O finalmente E quanto antes acontecer melhor Que é o finalmente Desse nosso caminho espiritual Ser uma terra boa Uma terra que já foi purificada Mexida e adobada Pela fé Pela esperança E pelo amor Aquele que cai em boa terra É aquele que escuta Essas coisas E entende tudo isso Quando a gente Entende tudo isso A gente ativa tudo isso Fé Esperança E amor E aí essa terra Que somos nós Fica uma terra Boa E aí cada um de nós Segundo a própria capacidade Vai produzir o fruto Uns vão dar 100 Outros vão dar 60 Outros vão dar 30 Que seja Mas Deus nos livre De não dar nada De ser em vão De perder A semente semeada Por isso queridos irmãos e irmãs Peçamos hoje Ao Espírito de Deus A Jesus Nessa Eucaristia Que nos dê fé Esperança E amor Sejamos nós Uma terra boa E frutífera Para o Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém